Na carta de desculpas publicada hoje, o CEO do Carrefour diz que a rede compra quase toda a carne brasileira no Brasil e que continuará comprando. Daqui a pouco mais detalhes da carta de retratação do CEO. Segundo o Alexandre Bombard, esses são os mesmos valores de enraizamento e parceria que inspiraram o relacionamento do Carrefour com a comunidade agrícola brasileira por 50 anos, cujo profissionalismo e apego à terra e ao gado, a rede Carrefour conhece e avalia todos os dias. Esse é um trecho da carta com o pedido de desculpas do diretor. Pois é, e esse diretor hoje, o Alexandre Bombard publicou uma carta, uma retratação, a carta foi enviada ao Ministério da Agricultura. Lembramos que na semana passada, esse diretor da rede, no mundo todo, criticou a qualidade da produção brasileira de proteína animal ao justificar aos produtores franceses um boicote às carnes produzidas no Mercosul. Em resposta, os frigoríficos brasileiros deram o troco, interromperam o fornecimento a lojas do Carrefour no Brasil. A rede tem aqui o Sam's Club também e a rede atacadista, o Atacadão. As prateleiras começaram a ficar vazias, as prateleiras destinadas à carne bovina. O pedido de desculpa, será que está bom? Está de bom tamanho, João Pedro Couti Dias? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Olha, uma pessoa que ocupa um cargo da importância desse CEO da Carrefour lá na França, ele devia ter assessoras que pudesse mostrar para ele que a nossa carne é uma carne de qualidade excepcional, é uma carne produzida em cima de capim, é um animal que preenche todos os requisitos de uma pecuária sustentável. não falar besteira, e quando ele fala que não vou comprar mais carne, não precisa comprar, eles compram 380 toneladas, nada, para que um país que exporta 2 milhões e 400 mil, 380 toneladas, é nada. Só que, pela importância do cargo dele, acaba tendo visibilidade, então ele fala. E poucas pessoas, quem não é do ramo, não sabem da importância do volume que eles importam, que é quase nada, só que atrapalha. Hoje, no mercado mundial, o Brasil é o primeiro, longe, disparado, maior exportador de carne bovina. O que acontece? Os concorrentes nossos pegam isso, alegam e jogam, alimentam a imprensa com informações erradas. E fica difícil você, depois de sair uma mentira, até que todo mundo fique sabendo que aquilo é mentira, ou é uma fake news, demora, só que atrapalha. Eu acho que a nossa ministra, a Tereza Cristina, a eterna ministra nossa, ela agora, atualmente senadora, ela também comentou isso hoje, nas redes sociais dela. É muito pouco isso, teriam que ter o próprio Carrefour e as empresas dele, mostrar que eles no Brasil são grandes vendedores de carne brasileira. Eles também trabalharam muitas vezes em projetos aqui no Brasil de carne especial, carne gourmet. Os pecuaristas se associaram a ele, fizeram trabalho em conjunto. Todo esse currículo que nós temos de produzir com sanidade, com qualidade, esse senhor desconheceu, só para ganhar os dois minutos de fama dele lá. É. Quis agradar o produtor francês, fazer média com os produtores franceses, que estão protestando contra o acordo Mercosul-União Europeia, e quis também agradar o presidente Manuel Macron, que já se disse contrário, e mantém isso, a assinatura desse acordo, né, João Pedro? O presidente da ABPA, eu vou pedir para a Yane exibir o VT, o presidente da ABPA, o Ricardo Santin, a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a associação que reúne as cadeias industriais de aves, ovos e suínos. Hoje ele estava dando uma entrevista à Rádio Bandeirantes, e durante a entrevista foi lida a carta com esse pedido de desculpa, e logo após ele gravou um vídeo sobre essa retratação. Vamos ver o que ele disse. A ABPA entende que a manifestação do Carrefour, em uma carta direcionada ao ministro Carlos Favaro, pedindo desculpa pelos prejuízos de imagem que gerou, segundo eles, mal entendido, e reconhecendo a qualidade das carnes do Brasil, inclusive o sabor, ela é suficiente para repor as coisas no seu devido lugar. Infelizmente, essa manifestação desprovida de qualquer base de verdade que havia sido feita lá atrás pelo CEO, ela demorou para vir uma resposta à altura com pedido de desculpas. Mas esse pedido de desculpas coloca agora e mostra ao mundo que o Brasil está atento na defesa das suas proteínas, que são um patrimônio do Brasil. Nós somos muito importantes na balança comercial, carnes de boi, aves e suíno, devem trazer esse ano mais de 25 bilhões de dólares para o nosso país em receitas cambiais. Por isso que essa manifestação vem em boa hora, atrasada, infelizmente, mas em boa hora para repor a verdade de que as nossas carnes do Mercosul e do Brasil especialmente são boas, tem qualidade, tem sanidade, sustentabilidade e ainda por cima sabor. Porque fica uma divulgação de inverdades, não é, João Pedro? Danone recentemente fez isso, agora outra rede francesa, Carrefour também, alegando que são contrários, ou dando a entender que são contrários ao acordo Mercosul-União Europeia e difundindo informações que não são verdadeiras. Esse aqui é o problema, não é só o não comprar mais a proteína do Brasil ou da Argentina ou do Paraguai. Isso aí, é claro, é ruim, mas pior, mais grave do que isso, é ficar manchando a imagem de uma produção, vamos falar do Brasil, que é o nosso caso, manchando a imagem da produção brasileira que está comprovadamente sendo feita com todos os critérios rigorosos de saúde, de sanidade e também de sustentabilidade. Eu acho que esse é um ponto mais importante, Dan, se você olhar como nós produzimos e como a preocupação que o senhor e a senhora estão tendo hoje de bem-estar animal, de preocupar fornecer água, de procurar produzir forragem com a melhor qualidade possível para alimentar esse gado, o Brasil hoje é o maior exportador de carne bovina disparada. Quase 200 países que compram. É o dobro do segundo colocado. O maior exportador de carne de frango também é o dobro praticamente do segundo colocado. Ou seja, tudo isso, será que esse pessoal não tem a capacidade de olhar as estatísticas e ver que ninguém, nós conseguimos isso com trabalho, primeiro com a questão sanitária, conseguimos controlar essas doenças que porventura atacavam e que atacam hoje os animais, sejam bovinos, suínos, voados, nós conseguimos segurar com manejo, com cuidado, com proteção, com todos os protocolos necessários para evitar a contaminação. A questão de sustentabilidade, o europeu, ele desbama o bezerro e vai ter que botar no coxo, porque o feno no coxo, nós não, o bezerro fica mamando na vaca, pastando junto com a vaca, ou seja, aquilo que é o mais correto em termos de sustentabilidade, nós estamos fazendo. O Danone, quando falou da soja, não existe soja no mundo tão preocupada com a questão de sustentabilidade como a nossa, plantio direto, uso de inoculantes, uso de controle biológico, uma série de atividades que outros países agora estão começando a copiar do Brasil. Como fala o Maurício, o que eles querem fazer nos próximos 20 anos, nós estamos fazendo há 30 anos já, fazendo. Então eu acho que uma pessoa que ocupa um cargo da importância dele, como o senhor de uma grande rede distribuidor, como é o caso do Carrefour, ele devia ter assessores para fazer, avaliar. Olha, vou falar isso, é verdade? O cara ia pegar dados estatísticos e mostrar para ele, olha, não é verdade, isso é fake. João, mudando um pouco, eu li agora há pouco um trecho do relatório semanal do IMEA destacando que houve alta no preço da rouba a partir de setembro no Brasil todo. A recuperação veio a partir de setembro. Mas que em Mato Grosso foi especial, essa alta em termos percentuais foi até agora em novembro até maior do que em São Paulo. E a rouba de Mato Grosso que ficava muito atrás, o diferencial de base era muito grande em relação a São Paulo, diminuiu agora. Como é que você avalia esse distanciamento menor do preço em Mato Grosso em relação a São Paulo? Leidão, desde junho, quando nós mostrávamos aqui o preço em Mato Grosso e o preço em São Paulo, era uma diferença gritante, 20, 30 reais por rouba. Não havia lógica nenhuma nisso. Por quê? Porque o animal criado no Mato Grosso, animal produzido com precocidade, é um animal de bom acabamento, atinge os padrões, regras gerais, dos mercados mais exigentes, seja no Brasil, essa carne de melhor qualidade, ou seja lá fora, o caso do chinês, que é o animal padrão chino. Então, lá no Mato Grosso, hoje você tem uma tecnologia excepcional. Nós mostramos aqui os leilões de gado, top de genética eles têm lá. O problema, a IETF, deve ser um dos estados da federação que mais usa a IETF ou preocupado com essa melhoria genética. Por quê? Porque os animais deles, na reta final, normalmente eles recebem suplemento no coxo. O confinamento no Mato Grosso é muito grande. Eles têm uma oferta de alimentos para o bovino muito grande, seja o DDG como fonte proteica derivada da produção de etanol de milho, seja o próprio milho, que é o grande produtor do Brasil, é o Mato Grosso. Então, o Mato Grosso tem uma pecuária de altíssima qualidade. Só que os frigoríficos judiaram muito deles no primeiro semestre. E provocaram o quê? Provocaram um abate de fêmeas. O abate de fêmeas no Mato Grosso chegou a mais de 50% no primeiro semestre. Ou seja, daqui para frente, esses próximos dois anos, vai repercutir essa matança de fêmeas, essa matança de novilha, que vai haver uma diminuição na oferta de bezerro. É. E o próprio IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, já publicou estudos mostrando que os animais abatidos em Mato Grosso têm uma idade reduzida. e, consequentemente, uma menor emissão de gases, o metano, por exemplo. Isso é outra vantagem tecnológica que há em Mato Grosso. É. Se você, a venda batalha animal com 40 meses, a bater com 20, você reduziu só aí 50% a emissão de metano. Mas a grande questão também, Zané, é que hoje, quando você usa a tecnologia, usa a pastagem, você tem hoje um sequestro de carbono muito alto. Quando o cara quer falar mal da pecuária, ele só lembra do metano emitido, não lembra do metano, do carbono sequestrado. Porque quando você pega uma área de pastagem boa, você deve ter 10, 12, 15 toneladas de matéria seca na parte aérea. E você tem 7, 8 de matéria seca no solo. O que é isso? Carbono sequestrado. Então, esse pessoal que não conhece o assunto, Ah, não, o animal emitiu tantas gramas de metano por ano, 20 quilos, 20... Não é isso, não, porque grande parte desse carbono acabou sendo fixado no solo. Então, o Mato Grosso tem uma pecuária extremamente eficiente nesse aspecto. É. João, preço do boi em Mato Grosso do Sul, eu vou pedir a tela que tem os preços da indústria, grandes indústrias do Estado. Elas é que fornecem esses preços, mas aí nós temos o preço de hoje. Em Campo Grande, a capital, a JBS pagou hoje R$ 340,00 a rouba. R$ 340,00, esse é o preço que você chama de balcão, né? Balcão. Preço de chão. Pagou R$ 330,00 para a novilha e pagou R$ 325,00 para a vaca pronta para abate. As escalas vão até terça-feira que vem, uma semana, uma semana. Não dá sete dias úteis, mas a escala vai até dia 3, terça-feira que vem. E a Marfrig, que foi a primeira indústria a embarcar há alguns anos a carne bovina para os Estados Unidos, depois que os Estados Unidos reabilitaram as compras, vamos lembrar aqui, reabilitaram as compras de carne natural. hoje são o segundo maior importador, mas na época apenas a carne industrializada que ia para os Estados Unidos. Aí eles abriram o mercado para a carne natural. A primeira indústria a exportar foi a de Bataguaçu, Marfrig em Bataguaçu, que hoje pagou R$ 340,00 para o boi, R$ 330,00 para a novilha e R$ 310,00 para a vaca pronta para abate. A escala vai até quarta-feira da semana que vem. Hoje a Marfrig está na mão do Minerva. Minerva assumiu também a planta de Bataguaçu. Bataguaçu tem uma indústria muito grande de hambúrgueres também. Eles exportam muito hambúrgueres, já prontos, já processados. Isso é o preço. E se você olhar o mercado futuro, janeiro, é próximo de R$ 350,00 em São Paulo. Ou seja, você não vê uma redução de preço no primeiro trimestre, uma redução significativa de preço no primeiro trimestre do ano que vem, quando, teoricamente, vai ter animais, mais uma oferta animal, fruto de pastagem. Porque hoje, praticamente, o que tem de oferta no mercado é animal que está sendo suplementado no coxo. Porque a pastagem é agora que começou a recuperar nos últimos 30 dias. Até então, estava tudo no chão. Então, quando você olha isso aí, você vê, primeiro, demanda externa muito forte. Nós estamos batendo recordes em cima de recordes há um ano. Não é um ano, não é um mês agora, não. Desde novembro do ano passado, nós viemos batendo recordes em cima de recordes. A demanda muito forte lá fora. O mercado interno comprando também. E você tem uma oferta reduzida. Porque você, os confinamentos, o pessoal atrasou um pouco no sentido de fechar lotes. Porque o confinador, no ano passado, perdeu dinheiro. No ano anterior, perdeu dinheiro também, devido ao custo e o preço que foi vendido. Agora, eles estão entregando animais parceladamente. Porque eles estão vendo que o mercado está pagando mais, está demandando mais. O animal que ele está dando a alimentação no coxo está ganhando peso, um quilo e meio, um quilo e seiscentos por dia. É um animal novo, um animal que tem um poder de conversão muito bom. Eles não estão limpando estoque. Ao contrário, estão fornecendo de forma gradativa, agregando maior peso. Deve ter muito boi sendo abatido com 25 arroba hoje no Brasil. Coisa que não era comum no passado. Hoje está sendo feito. Por quê? Porque remunera. O animal que tem um trabalho 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 que tem um